Uma casa incrível, nova e toda amulhada ao lado do Parque do Chimarrão. Vem comigo conhecer o seu novo lar. Área social integrada e ampla de encher os olhos. A cozinha em estilo americano. Um pátio com muito espaço, perfeito para quem ama ficar ao ar livre e um lindo espaço gourmet. Com três quartos, sendo uma suíte com closet e integrada ao parque. Entre em contato e venha conhecer pessoalmente. Um pátio com muito espaço. Obrigado.